E onde há demónio, há bruxas, e neste caso, são logo seis de uma vez. Vieram de Espanha. Somos seis. E vimos cada ano que podemos, vimos. Sempre. Somos da zona de Berim, e se podemos, vimos sempre. A disfrutar da noite. Vem aí o diabo! João é o homem do corno em dia de bruxaria. Veste-se a rigor e junta-se aos quase 150 figurantes e grupos de animação, para que os visitantes possam sentir a hospitalidade do Rosão. O espírito de Montalegre é o melhor que há. É toda a gente. Se não for de corneta, é de corno na mão. E quem manda é o João. Mirandela. São mulheres? É tudo bruxa, não? Não mulheres. São todas bruxas? Todas. Sim, bruxas. O que é que vêm aqui a fazer, afinal? Bruxedos. Divertir-me-nos. Está a correr bem? Bruxedos. Muito bem. Olha. A economia local, habituada a viver, do bem-receber e dos eventos singulares, agradece a história de 20 anos da Sexta-feira 13. À altura da pandemia, toda a gente parou. Não só nós no interior, mas o país todo. E agora é bom, muito bom, regressar ao ativo, regressar à festa, sentir o calor das pessoas e ver Montalegre com este espírito, com tanta gente, com todas as casas cheias, acho que é uma felicidade enorme. Foram dois anos de expectativa, são 20 anos a celebrar a Sexta-13. E hoje, sim, temos aqui um grande evento com uma dimensão regional, as ruas todas cheias de gente, gente com vontade de se divertir, com vontade de voltar a Montalegre para se encontrar com aqueles que eram os amigos da Sexta-13 e, sobretudo, um grande espetáculo. A noite das bruxas de Montalegre serviu para milhares de pessoas divertirem, outras tantas fazerem bruxaria e todas juntas provarem que não há confinamento que abala o espírito da capital do misticismo. A noite das bruxas de Montalegre serviu para milhares de pessoas. A noite das bruxas de Montalegre serviu para milhares de pessoas. Obrigado.